Meu sonho era entrar em uma orquestra profissional, eu lutei muito, consegui entrar em uma orquestra profissional E aí você entra com aquela garra e depois você vê que as pessoas não estão realmente fazendo por amor a música Meu, eu lutei tanto pra estar aqui, né, tocar por amor porque eu gosto, é muito gratificante você ganhar E com a coisa que você gosta, né, mas aí chega lá um ambiente, todo mundo de saco cheio Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu lutei tanto, anos, né, a gente sabe que não é fácil Tem gente que nunca vai entrar em uma orquestra, por exemplo A maioria Exatamente, porque é uma que não tem vaga Não, não tem vaga Não tem vaga pra todo mundo, quem tá em orquestra não quer sair e não abre orquestra O ideal seria abrir inúmeras orquestras, todo mês abrindo uma orquestra pra todo mundo conseguir tocar E nem assim, né? E nem assim, aí eu consegui Então acaba... É igual jogador de futebol, eu falei esses dias pro meu filho Falei, orquestra, bicho, é igual jogador de futebol É Você entendeu? Tem os times grandes Sim São esses caras que vão ganhar muita grana, são poucos Exatamente Não é? Tem um monte de molecada tentando, mas é só alguns pouquíssimos que vão chegar lá Exatamente, é uma pena, né, porque no Brasil a gente vê que o nível é muito alto Tem uns jovens tocando-se muito bem, muitos estão fora do país Eu tenho até ex-alunos que estão fora, né, estão até menor que eu E aí é muito gratificante ver, né, os ex-alunos destacando Mas infelizmente se eles voltarem pro Brasil, não vai ter muito o que fazer Então às vezes aquele, todo esforço que ele teve Por mais que ele entre até numa orquestra boa Eu acredito que ainda não vai ser o salário ideal Ou que realmente a pessoa merece De tanto esforço, de tanto estudo Ou aonde ele pode chegar com outras coisas Exatamente Tem uma questão também Mesmo que essa pessoa tenha um nível muito alto É muito difícil a vida de solista, né? No Brasil praticamente não existe Praticamente não existe Ninguém que é solista e vive solista Exatamente Talvez o Guido Santana hoje Sim, é o Guido Talvez ele É, exatamente Mas mesmo assim, se ele ficar só no Brasil Ficar no Brasil não vai chegar Eu acho que não vai ter tanto êxito assim Talvez, a questão de ganhar, né, nisso A gente sabe que a pessoa faz a música pela arte Mas também Sim Mas tem que ter lucro, né? Tem que pagar as contas, né? É, lógico